Eu menti pra você Eu tenho medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse Eu tenho outra alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoa se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse Eu tenho outra alguém Eu falei foi da boca pra fora Não, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Foi de tanto amar você Foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoa se eu mentir Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Amar você